Sheila Bromberg, a nossa correspondente de turismo, traz mais curiosidades sobre a vida, sobre o turismo e lugares escondidos de Israel. Shalom, shalom. Olá, Rude. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das atrações que atrai muita gente na cidade de Eilat, que fica no extremo sul de Israel. Vem comigo para Eilat. Dirigir pelo deserto e conhecer Eilat no extremo sul de Israel oferece uma experiência única e mágica. A viagem pelo deserto rumo a Eilat proporciona paisagens deslumbrantes de formações rochosas e muitas dunas de areia. O contraste entre o azul intenso do céu e os tons terrosos do deserto cria uma atmosfera quase surreal. É como uma mágica intensa, rica e deslumbrante. A sensação de isolamento e vastidão do deserto traz uma experiência contemplativa e de conexão com a natureza. Ao chegar em Eilat, o contraste entre o deserto e o mar é impressionante. A cidade é um oásis à beira do Mar Vermelho com praias de águas cristalinas. As montanhas ao redor emolduram a paisagem criando um cenário de tirar o fôlego. Eilat é uma cidade linda e tem uma atração que acontece sempre no centro da cidade, a dança das águas. Famosa por suas fontes musicais, Iluminadas, realizam um espetáculo noturno através de jatos que dançam ao ritmo de músicas, criando formas e padrões coloridos. O show de luzes e jatos de águas sincronizados cria uma atmosfera mágica e romântica. A iluminação dinâmica e colorida provoca efeitos visuais que atraem e divertem muita gente. Coisas de Israel, coisas de Eilat. Eilat é uma cidade que a maior parte do ano fica muito quente. Então nada como brincar nessas águas deliciosas durante a noite. E olha quem está aqui comigo, Ninoca e Eilat! Ninoca e Eilat! Ninoca e Eilat! Ninoca e Eilat! Ninoca e Eluminados Acabamos de tomar um banho, tá muito quente aqui nessa cidade, tipo 42 graus à noite, não merece Essa é uma das atrações da cidade que acontecem quase todas as noites Esse show acontece das oito e meia às nove e meia da noite O que é 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 Se você quer conversar comigo sobre Israel Ou sobre qualquer outro assunto relacionado a turismo Estou à disposição pelo Facebook, pelo Instagram Ou pelos meus e-mails E estou também no Youtube Vem comigo!